O governo de Nampula não tem recursos suficientes para apoiar a população afetada. Acompanhe mais detalhes desta informação. Se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. A tempestade tropical Ana já matou pelo menos 11 pessoas em Moçambique desde segunda-feira 24 de janeiro na província de Nampula e o governo local diz que não tem meios suficientes para acudir de imediato à população. Seis mortos e quatro feridos é o maior recente balanço da passagem da tempestade tropical Ana na província de Nampula, mais concretamente distritos de Mogavola, Moma, Monapo e na cidade provincial de Nampula. Os dados foram avançados pelo secretário de Estado na província de Nampula, Samete e Gondola, a tempestade tropical Ana destruiu completamente 1.207 edifícios e danificou outros 4.311, entre os quais mais de duas dezenas de escolas. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.